Todo mundo tem que aquecer o manguito, Julião? Todo mundo, toda vez que você for treinar tronco é interessante, o manguito atua, o ombro é uma articulação mais versátil que a gente tem, então ela tem várias direções de planos de força, então aquecer o manguito é fundamental, porque é ele que faz movimentos para poder trabalhar toda a parte de deltóide lateral, frontal, posterior, trapézio, romboide, todos os músculos que envolvem a cintura escapular. É imprescindível aquecer o manguito, porque ele é o músculo que mais lesiona no ombro, faz você provocar uma borsite, ou propriamente uma tendinite no ombro, justamente porque é muito comum inflamar essa musculatura. Pá embaixo, lá embaixo, volta. Agora pega mais curto para dar mais pressão aqui, ó. Vai. Se quiser mais pressão, pega mais curto ainda. Vai. Lá embaixo, giro o ombro. Mais. Consegue girar até embaixo? Sim, acho que sim. Isso. Isso daqui que é a mobilidade, isso daqui evita a lesão. Então isso é um aquecimento articular. Então eu estou aumentando a concentração de líquido sinovial intraarticular, e esse líquido sinovial faz a lubrificação da articulação. Permitindo que ela deslize sem atrito. Isso faz com que você consiga progredir carga e intensidade dentro do treino, sem sentir nenhuma dor articular e protegendo ela de lesão. Quanto tempo faz? Só algumas repetições até sentir o ombro quente, aquecido, né? Tá queimando já o ombro? Não. Não. Umas 10, 15 vezes já é o suficiente fazer isso. Mas é legal fazer esse exercício. Acho que o ombro é o que mais dói. Na hora de fisicultar um exercício com o pôr pressão de carga. Muito bom. Pode parar. Vamos lá. Bom, como todo mundo sabe aqui, o projeto é pra iniciantes. Então os exercícios serão sempre os mais básicos possíveis. E com o material mais simples que temos à disposição. Então eu vou dar sempre preferências pra barras, halteres e exercícios livres. Pra justamente trazer esse projeto pra você.